Mesa de bicho. Olha, já estou muito bem acompanhada aqui na nossa mesa, né? Sempre um querido aqui, figurinha cativa nesse quadro aqui no revisto, médico veterinário Francisco Júnior, bem-vindo, querido. Bom, estamos ainda no mês de outubro, finalizando aí, a gente sabe que nesse mês existe toda uma movimentação sobre o outubro rosa. E para você que não sabe, existe também essa campanha de alerta, também no mundo pet, né, doutor? No mundo animal. Me fala um pouquinho sobre isso, porque muitas vezes a gente acha que só são os humanos que são acometidos, mas também é um fator que levanta alerta e é importante que a gente saiba como tratar, como diagnosticar, para que o nosso pet viva mais ainda, né, doutor? O outubro serve mais para a gente referenciar, né, daquela, digamos, aquele aviso. Aquele alerta, né? Mas é um cuidado que tem que ser sempre, né? Esses animais são acometidos, sim, por essas patologias. Estão vivendo muito mais devido à qualidade de vida que estão tendo, né? Medicamentos, vacinas, técnicas veterinárias. Então, esses animais estão tendo uma longevidade e qualidade de vida e com isso também vêm os problemas, né? Com certeza. Doutor, e vamos falar aqui, a castração em cães e gatos, ela ajuda no controle ou a prevenção, vamos supor, do câncer ou não? Como é que funciona? Sim, é fundamental a castração. Ela é que vai fazer com que se evite muitas patologias, né? Toda vez que o animal, ele, por exemplo, entra no cio ou tem um estresse por conta disso, a imunidade cai, o efeito hormonal pode trazer tanto tumores de mama como também nos machos, tumor de testículo. Olha só. Nas fêmeas, nós temos patologias como piometra, pseudociese, que é uma pseudogestação, gestação indesejada, como no macho também, problema de próstata. Então, quando você castra, você já resolve tudo isso. Doutor, e além dessa castração, a questão, vamos supor, da alimentação, dos hábitos desse pet, né? Se é um pet que é mais, que tem aquela vida mais sedentária ou se é mais ativo, isso também vai influenciar? Com certeza, igual aos adultos, o pet deve se alimentar da melhor forma, em quantidades ideais e também ter exercício. Porque, à medida que o tempo vai passando, quando esse animal, ele está ali, sedentário, só comendo, e as pessoas normalmente querem relacionar, inclusive, a castração com aumento de peso. Pode até contribuir, mas acredite, o animal se alimentar bem e não fazer exercício é que faz com que ele aumente o peso. Doutor, e uma vez que esse animal é diagnosticado aí com câncer de mama ou de testículos, quais são aí as probabilidades de ter esse tratamento? É como no humano, que faz um processo de quimioterapia ou radioterapia, faz também no pet? E qual é o índice aí desse animal ter a cura, vamos dizer, da doença? Normalmente, normalmente, na maioria das vezes, nós retiramos os tumores e castramos. Isso já faz muita diferença. Em casos particulares, que não são todos, sim, tem alguma delas que são mais agressivas e a gente tem que diagnosticar e fazer um tratamento correto. E é interessante que, já que a gente está falando sobre esse tema, né, nesse mês de outubro, a cada quanto tempo que é importante que o tutor leve o seu pet ao veterinário para fazer, vamos supor, um check-up, que possa diagnosticar um câncer, por exemplo. Ó, o ideal é que você tenha um veterinário de confiança, né? Aquele que você está ali, que ele conheça a história do seu animal, que você confie em seguir orientações e, periodicamente, seis em seis meses, uma vez por ano, mesmo que o animal seja saudável, quando ele vai chegando no finalzinho da vida dele, começa a vir vários problemas, de problemas fisiológicos normais, como aumento de peso, problemas em articulações, doenças crônicas de pele. Então, o que eu recomendo? Sempre tenha um veterinário de confiança para você estar ali tendo uma intimidade maior e estar compartilhando o que vem acontecendo com o seu animal. E por falar nisso, doutor, sobre essa questão fisiológica, da idade, a partir de que idade, mais ou menos, o pet é considerado já um idoso, vamos dizer assim. Eu lembro que meu esposo tinha um cachorrinho, né? Que ele faleceu, inclusive, da idade. Ele chegou a 17 anos, no caso, né? Vamos dizer. E tem muitas pessoas que não entendem um pouco como que se trata a idade do pet comparando com a idade do humano. Então, geralmente, quanto que o tutor, ele observa que o seu pet já entrou nessa fase da velhice, vamos dizer assim, e tem que ter esses cuidados a mais, né, com eles para poder prevenir, inclusive, né, de câncer, por exemplo. Ó, desde quando eu me tenho por gente, animais com cães com 5 anos, as pessoas consideravam idoso. Olha só. Eu já operei um animal de 23 anos, né? Nossa. E essa média de 15 anos está acontecendo demais. Tudo devido aos cuidados, à qualidade de vida que a gente está conseguindo proporcionar para eles, né? Com pesquisas, estudos, aprimoramento, enfim. 5 anos, a gente já começa a dizer que o animal já está entrando na fase 100 mil. Sim. Certo. E aí, daí de 5 anos para frente, já velhinho, e a gente vai cuidando da melhor forma possível, cuidando com a qualidade de vida. Tá aí, gente. Olha, muito bacana a gente poder trazer esse esclarecimento para vocês. Assim como o ser humano hoje em dia, né, que aumentou a expectativa de vida, os pets também. Do mesmo jeito. Eu acredito que a gente trazendo essa atividade física, essa alimentação balanceada, o cuidado, a visita periódica ao veterinário, faz com que o seu pet viva muito mais, afinal de contas, quem tem um pet realmente, né, sabe o apego, é como se fosse um filho ali, né, dentro da casa, dentro da família. É, na verdade, como essa geração quer casar, mas não quer ter filho, os animais estão sendo, estão ocupando esses espaços. Então, as pessoas hoje estão, de certa forma, se dedicando e já tendo o animal, tendo consciência que esse animal, ele precisa de socialização, por isso que está cheio de daycare, hotel para cães. Os próprios espaços, né, pet friendly, na maioria dos lugares. Com certeza, hoje em dia, todos os condomínios, projetos de condomínios, como você falou, shopping, tem que ter ali, tem que fazer o planejamento com a parte pet friendly. É verdade. Bom, doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no Revista, tá? Seja bem-vindo sempre. A gente ama trazer esses esclarecimentos, eu acho que quem tem o seu pet adora, né? Sim. E para você aí, que não acompanhou do início, vai ficar aqui essa entrevista também, o corte dela lá no nosso canal do YouTube, você pode assistir do começo. E claro, leve sempre o seu bichinho, né, ao veterinário, de confiança, para que ele possa ser bem cuidado e viver muito, tá bom? Até uma próxima vez, tá certo? Agradeço, eu estou à disposição. Obrigada. Esse foi o nosso quadro Coisa de Bicho.